Morreu o cavaleiro das artes e das letras, reconhecido pela República Francesa e pelo mundo inteiro. Luís Sepúlveda, escritor chileno, jornalista e um resistente da ditadura de Pinochet, foi preso nos anos 70 e encontrou a liberdade na literatura. Dia 16 de abril de 2020, o dia em que as letras se vestem de tinta negra. Luís Sepúlveda, o resistente dos anos 70, morreu aos 70 anos em Oviedo, Espanha. Não resistiu ao coronavírus. Disse ser uma mistura de raças que não deu mau resultado. Um resistente contaria outra história e diria que Sepúlveda morreu de velho, como um velho que lia romances de amor. Não resistiu e deixou milhões de pessoas infectadas com as palavras de um grande senhor.